Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aí o fogo arrasa com tudo, os cavocadas foram saindo, foi se matando, tratando e destopou o fogo Mas era tudo aqui Hoje a amada nossa aí não tem, não tem um índio, não tem idade Tem essa esfera aqui, aquele é a onça E aí 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 tem poucos, viu? Nós criamos pelas graças de Deus, mas graças a Deus nós fomos vivendo, fomos vivendo até... Deus ajudou que nós adquiriu a vida. Hoje praticamente a gente vive de tudo. Aqui a gente vive, a maioria da gente, entre os outros companheiros também, vive da extrativista, que mexe com cipó, com vassoura, que tira do mato. Então, a gente vive da agricultura, vende para o penai, para as escolas, vive de peixe, que nós temos nosso criatório. Isso aqui nós já cansamos de ver plantado, braqueado aqui, ó, gado pisando aí, queimando aqui, tudo isso aqui, tudo não tinha essa natureza, se era capim, era esse capim meloso, capim braqueado, coloião. Hoje em dia, por que que está apresentado desse jeito? Porque nós denuncia, que nós não põe gado, que nós não desmata. Nós fazemos nossas roças, mas tem um lugar certo que fazemos nossas roças. Hoje aqui, além de plantação, a gente planta de tudo. A gente tem o mamão, tem o coco, tem a banana da prata, a banana da terra, tem a laranja, tem o limão, o tai chi, tem a cenoura, tem vários produtos de plantação, a gente planta, para a gente utilizar de casa, mesmo da gente. O que a gente produz aqui, vocês mesmos estão vendo, é produtos naturais, né? É nada que não contenha o que a gente está vendo hoje, para fora, tudo sendo produzido com remédio, né? Então, é maravilhoso de você comer uma fruta saudável. Quando vem a gente chegar lá, já pergunta logo, é da Cabeceira do Piabanha, da comunidade Cabeceira do Piabanha? Compra, sem pensar, duas vezes. Feijão, mandioca, milho, abóbora, hortaliças em geral. Saúde da Divisa hoje, o que nós temos de alimentos saudáveis, são diretamente da Cabeceira do Piabanha, que ao redor da nossa região, nós não temos outro local que tenha essas plantações e esses alimentos. Então, a água que a gente hoje tem, igual voltando a falar, é natural, vem da Cabeceira do Piabanha, é o único local que ainda nós temos, né? Ainda de águas naturais, límpidas, porque o nosso Rio Jequitionha hoje já não existe. Nós temos um lago, todo, como diz, todo, vai ser fétido aí, nós temos um lago. Hoje o Rio Jequitionha acabou. Música 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 A Cabeceira do Piabanha, ela é uma dessas comunidades protegidas pela Constituição Federal, no seu modo de criar, fazer e viver, que muitas vezes com a própria vida, defendem esse patrimônio ambiental dos desmatamentos e de todo tipo e sorte de exploração econômica, que esses espaços territoriais, eles vão ali, né, possibilitar. Música É uma comunidade que já tem uma autoafirmação e um reconhecimento por parte do governo do Estado de Minas Gerais, acerca das suas características étnicas, culturais. Ela está plena no seu direito, né? No que diz respeito aos direitos de povos e comunidades tradicionais. Música É como o pobre, não tem a luta, não tem a morte. Quando o nosso ar de destruição, o nosso ar de ganância é tocado nesta casa comum, para prejudicar esta casa comum que é de todos nós, aí nós estamos prejudicando o outro, como diz o Evangelho, e a nós mesmos. Música Mãe do céu morena Senhora da América Latina De olhar e caridade tão divina De cor igual a cor de tantas... Então a igreja está sempre a favor da vida, sempre a favor da terra, mas a terra, como a primeira destinação da terra, aquela que produz alimento. E principalmente alimento saudável, igual o pessoal aqui da Cabestia do Piabanha produz. Senhora desses povos tão sofridos Patrona dos pequenos... Então a igreja está do lado deles justamente por isso, porque eles produzem vida e conservam aqui esse paraíso, que é essa água potável, que é a única água que brota aqui no município de Salda de Viz e que chega até ao Rio de Aquechione. A nossa convivência com o meio ambiente é tão clara que se não havesse essa relação de respeito, não haveria mata, né? Inclusive a mata que tem hoje, que dá pra ver que é existente aí. Música Música E hoje, graças a Deus, a gente não tem aquele todo conhecimento, mas em vida do que era, hoje em dia não sabe. E a natureza, ninguém não vai ter esse ar gostoso que a gente tem, né? Como que vai acontecer a vida pra frente? Se desmatar? Se... Se... É... Abre as nascentes. Música Pra mim isso aqui é tudo, né? É... É... É o modo de vida da gente, é o lugar que você foi embora daqui Algum dia, eu queria ir e queria saber que tá preservado de ver todas essas árvores, essa água maravilhosa correndo aqui que a gente vê, sem ter nada destruído. O rio só ainda corria por conta de velha história e honra e fama e glória que correram a cercania. Acima ao trapilho quase morto Não era o rio que andava Sua alma é que vagava Correndo em busca do mar Ou melhor, qualquer lugar Um refúgio onde pudesse Descansado se enterrar Se o rio vive é de água Por ela é que ele corre Indo ao mar Onde deságua No balanço de sua rede Não tem água? Então não corre Desidrata, se consome Morre encharcado de sede E empanzinado de fome Mesmo assim O rio ainda corre Morre encharcado de sede Morre encharcado de sede Morre encharcado de sede Morre encharcado de sede Legendas por TIAGO ANDERSON Oriei